Olá, o sim não deste domingo traz à tona uma polêmica, a morte do motorista do Tribunal de Justiça do Amazonas que aconteceu enquanto ele prestava um serviço particular para uma magistrada de Manaus. Mas essa é uma prática comum, Leandro? Olha, infelizmente o que a gente vem observando, a gente até destaca na coluna do sinal deste domingo é que essa é uma prática bastante comum aqui entre os magistrados não são todos os que utilizam dos funcionários públicos do Tribunal de Justiça para fazerem serviços particulares entretanto a morte do motorista da desembargadora Graça Figueiredo que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral ela revelou que isso continua acontecendo de uma forma aparentemente sem controle é óbvio, a gente não tem, não podemos acusar ninguém isso ainda precisa ser melhor investigado pela própria corrigedoria do Tribunal de Justiça e esperamos que esse caso seja melhor esclarecido mas isso prova que essa é uma prática muito antiga que continua acontecendo a despeito de toda a crítica da sociedade de que essas pessoas não podem ficar como criados de magistrados enfim, a gente está falando aqui do judiciário mas poderia ser do executivo, do legislativo a gente espera que esse caso seja investigado pela corrigedora do Tribunal de Justiça que é a desembargadora Socorro Guedes e por que não pelo Conselho Nacional de Justiça Agora, será que o Conselho vai ter forças para julgar isso? porque recentemente ele perdeu meio que o poder depois que ele começou a investigar os tribunais teve toda aquela polêmica A gente sabe que recentemente o Conselho Nacional de Justiça ele tem sido vítima de uma série de investidas por parte das associações de magistrados a AMB é a principal delas recentemente o STF concedeu uma liminar que acabou enfraquecendo a corrigedora Nacional de Justiça a Eliana Calmon a gente olha isso com bastante preocupação agora se o Conselho Nacional de Justiça vai ter força para isso primeiro é preciso que essa situação chegue ao Conselho Nacional de Justiça é preciso que alguém faça essa denúncia ou que o Conselho Nacional de Justiça enfim, não estou bem certo a respeito do estatuto mas se ele pode de ofício fazer essa investigação mas a princípio é necessário que alguém faça essa denúncia mas voltando a gente não está aqui criminalizando ou culpando de antemão qualquer pessoa que seja a desembargadora a gente precisa saber exatamente o que aconteceu é normal que dentro do horário do expediente um servidor da Justiça esteja numa lavanderia a serviço a mando da desembargadora é preciso que isso fique fazendo um serviço particular exatamente, é preciso que isso fique claro e aí se o CNJ vai ter força para isso ou não acho que o fim do recesso do STF vai dizer a chegada da nova ministra Rosa Maria Weber eu acho que isso pode dar um novo ingrediente nesse caldo confuso que está o Judiciário Brasileiro hoje beleza, agora a gente também a coluna do Sim e Não Deixe Domingo também destaca que o presidente o presidente mesmo, aliás o secretário de Segurança Pública de Manaus ele disse que ele se sente seguro aqui porque ele nunca foi assaltado é, na realidade essa foi uma na última sexta-feira nós fizemos uma entrevista bastante longa inclusive parte dela já está editada vai estar no nosso portal e também vai estar nas páginas do jornal a crítica da edição deste domingo e eu fiz essa pergunta a ele se ele se sentia seguro em Manaus ele disse que sim, que nunca havia sido assaltado essa não chega a ser uma resposta inesperada seria complicado se ele dissesse que ele se sentia inseguro entretanto, é emblemático porque ele, em quase dois meses de pasta ele vive a sua primeira grande crise a cidade vem passando por uma situação bastante complicada assaltos vêm se sucedendo muita violência realmente muita violência os índices de homicídio têm crescido assustadoramente e no meio disso tudo ele disse que se sente seguro é provável, é possível que ele seja das poucas pessoas a se sentirem seguras aqui em Manaus agora ele falou da questão da ronda dos bairros também já tem previsão de quando é que isso vai começar? pois é, esse foi um outro assunto que a gente abordou nessa entrevista e que chamou bastante a atenção o ronda dos bairros é o principal programa de governo do governador Omar Aziz ele foi prometido ainda durante a campanha eleitoral havia uma previsão de que ele entrasse em operação no primeiro semestre depois isso foi postergado para o segundo semestre de 2011 depois para janeiro de 2012 e nós já estamos aí entrando na segunda semana de 2012 e assim, não há uma previsão perguntei a ele sobre a entrada em operação do programa ele disse que ele não faria esse anúncio que esse anúncio ficaria a cargo do governador o que particularmente me chamou a atenção porque dá a medida do quanto esse programa é importante e do quanto ele tem um potencial político porque se fosse uma decisão meramente técnica ele resolveria como secretário exatamente, estaria nas mãos dele eu perguntei sobre as causas desse atraso ele disse que houve um problema com a fabricação das viaturas entretanto as viaturas já estão todas em Manaus segundo ele mesmo diz o que em parte, ou seja, há uma decisão que a gente, eles não assumem que seja meramente técnica a gente sabe que tem um componente político bastante relevante que vai permear todo o lançamento do programa Ronda dos Bairros e a sua entrada em operação também beleza, e a gente fica torcendo aí para que isso reaconteça logo, para que essa ronda comece o mais rápido possível porque realmente os manauaras têm sofrido bastante com a violência com certeza em toda a cidade e o sim e não deste domingo fica por aqui mas é claro que você acompanha todos os destaques da coluna no caderno, no jornal Acrítica e também acessando o portal você confere tudo na íntegra a gente fica por aqui e amanhã você aí vai ter mais destaques do sim e não e aí e aí e aí Amém.